Em reunião aberta, a Comissão de Direito do Cidadão tratou de um dos assuntos mais discutidos no feriado de Tiradentes, a falta de água em Salvador. O que a população mais quer agora é transparência. Foi dito que seria uma manutenção na quarta, duraria 24 horas, porém isso se estendeu até domingo e eu tenho notícia que até hoje ainda temos algumas localidades sem abastecimento. Isso é muito grave, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Qualquer empresa, pública ou privada, no mundo de hoje, a gente tem que ter transparência, rapidez nas comunicações. Isso infelizmente não está acontecendo nem na Embasa, nem na gestão da Embasa, do presidente Cedrais e nem no governo do estado que também é responsável. Então eu peço encarecidamente que a gente tenha transparência. Você tem uma previsão meteorológica muito feita já em Salvador há muitos anos e que você vê a falta de água decorrente da nossa cidade. E a Embasa que a gente vê fazer tanta propaganda, tanta divulgação do trabalho, mas hoje você está racionando e em alguns bairros periféricos falta até água, isso é falta de planejamento, falta de estrutura para adotar a cidade de uma condição de receber essa água que é tão salutar para o nosso povo. É realmente uma condição muito difícil, a gente inclusive está propondo audiências públicas, discussão, para que as pessoas só tenham cobrado muito dos vereadores uma posição para se tentar resolver. Para o vereador Henrique Carbalhal, é a gestão Rui Costa culpada pela falta de planejamento da estatal. O governo do estado é um governo irresponsável. Inicialmente, tranquilizava a população de forma demagógica de que havia toda a segurança no abastecimento da cidade e nós vemos que era uma inverdade, ou seja, uma mentira, mas a mentira acaba sendo desmascarada pelo próprio tempo. A história sempre foi cruel com os governantes mentirosos. A Embasa é uma empresa ineficiente, não é por conta da estiagem que você tem hoje, os problemas de água, basta você circular em qualquer bairro de Salvador que você vê o completo descontrole com o uso da água. São inúmeros lava-jatos clandestinos que existem e autuam sem que a Embasa faça absolutamente nada. Essa permissividade é fruto da inoperância e da incompetência da gestão da Embasa. Recentemente, eu entrei com uma ação pública contra a Embasa por conta daquela adutora que teria estourado, inclusive com responsabilidade da empresa CCR, que é a concessionária do metrô. Até hoje, infelizmente, nós não conseguimos que houvesse uma agilização nesse processo, mas espero que elas sejam punidas, inclusive eu pedi na ação para que a cidade fosse ressarcida pelos prejuízos. E agora a gente assiste mais uma vez a esse desabastecimento por conta da irresponsabilidade e incompetência desse governo que aí se encontra. Vereadores da base do governo estadual, Moisés Rocha e Suíca, alertam sobre os cuidados que devem ser realizados para os mais carentes não serem prejudicados. Se as pessoas não tomarem muito cuidado, economizar água, tomar cuidado, pararem de ficar debaixo do chuveiro tanto tempo, esse problema de água no país, no mundo, não vai durar aí os 50 anos que os pesquisadores e cientistas dizem. Isso pode ser antecipado muito rápido. Eu sou testemunha de que aqui no estado da Bahia o governo do estado tem feito alguns investimentos do ponto de vista de perfuração de poços, investimento em algumas tecnologias para evitar esse caos que nós vimos lá no governo de São Paulo. Mas para isso isso tem que ser equilibrado com a ação da população e a Embasa pegar esses recursos que o governo está investindo e aplicar de forma célere e em locais que é visitado como turistas, como Salvador e outras cidades que precisam também tem que ser abastecido por água. Então isso tem que ser equilibrado com a ação da população e da própria Embasa. A preocupação maior efetivamente é com a população mais carente. Eu tenho plena convicção que os hotéis devem se programar, o empresariado, para essas ocorrências e devem ter grandes tanques. Então eu não acredito que tenha tido prejuízo, a não ser que a gente esteja querendo usar isso politicamente. A minha preocupação maior é de fato com aquela população mais carente que às vezes tem que pegar e carregar o balde de água na cabeça. Mas eu tenho plena convicção também que houve uma divulgação antecipada de que isso aconteceria. saiu nos jornais, saiu de modo geral na imprensa escrita, televisada e falada que haveriam obras para evitar problemas futuros e por isso teria dois a três dias de falta de água em Salvador. Um por causa da paralisação para poder iniciar as obras e outro porque demora para poder fazer a pressurização.